Amigo, amiga, nesta quarta-feira, a CEDAI foi mais uma vez destaque do nosso papo. O presidente Edis, presidente da CEDAI, afirmou que nós temos 100 vezes menos geosmina na água do que já tivemos nos períodos mais graves dessa infestação. Mesmo assim, a água está com sabor em muitos pontos do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, onde está Tupi, por exemplo, a água tem sabor. Lá no recreio, a água está com cheiro de terra, por exemplo, que é onde eu moro, e por aí afora, a água só não pode ter cor, aí é grave. Se tiver cor, pare de consumir na mesma hora e ligue para a CEDAI pedindo a visita imediata de uma equipe de emergência. Cheiro e sabor, ela não chega a afetar a nossa saúde diretamente, mas é muito desagradável, porque a gente aprende na escola que a água é insíbida, inodora e incolor, ou seja, não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor. Mas a água do Rio, Rio de Janeiro, diferentemente disso, a água da CEDAI, vira e mexe, quebra essa verdade química da água. Meu Deus, eu repito aqui, tenho bons amigos, conheço muita gente da CEDAI, desde a pia usada, que trabalha na rua, que dá show, até os cargos técnicos mais sérios de engenharia, gente capacitada, gabaritada, que não funciona na CEDAI. Por que esse povo tão bom, que trabalha tanto, não dá o resultado bom na CEDAI? Há muito tempo, há problemas sérios, estruturais, sistêmicos, como alguns dizem, que tem de ser resolvidos, de um jeito ou de outro. E está falado.